Bem vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Pada One galera, é o seguinte, estamos aqui na corredinha GTA V, se chama Flipping 360, convidei uma galera, quase eu consegui lotar, não, zoeira, quase eu consegui nada, eu não consegui nada, a aposta foi cancelada, eu não quero apostar nada por enquanto, essa corrida aqui tem 6km, cara, bom, é o seguinte, os caras estão rapidão, mas o criador diz para ir de Osiris, ele falou, vá de Osiris, está escrito na descrição da corrida, não sei se os caras vão passar do Flipping, tem isso também, porque as vezes você não vai com o carro, e eu já fui para o lado errado, as vezes você não vai para o lado que usa o carro que o cara manda, você não consegue passar da corrida não, aí você sai e fica com raivinha, normal, eu estou em última posição, mas vamos lá, 14 de Osiris, se o jumento jogar direito, vamos lá, vamos lá de novo, terceira posição, virei no roxo, cacera, putz, deprimente, acho que geral já passou só eu que não, estou mal aqui, estou como? Noob total, uou, esse é o Flipping Ah, peguei o checkpoint, caraca, devia ter virado né, eu fui antes também, caraca, mas é maneiro hein, só tem que entender mais ou menos como que você procede, desvira, 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 Pronto, entrei de volta aqui, uou, flipei, 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 estou em terceira posição, quer terminar essa bagaça, quer terminar, não sei se eu vou conseguir não, tá feio aqui o negócio uou, caraca, mas fui na boa e agora? não sei para onde eu vou, deixa eu reiniciar aqui, caminho errado, alguma coisa estou fazendo de muito errado pronto, agora sim agora sim, flipei Caraca! Simões Salvatore passou em primeiraço, ele está só assistindo e eu estou só me ferrando! Meu irmão, o bicho só me joga para um lado e para o outro, vou tomar nc com certeza! Ah, mas a corrida é interessante, mas eu vou tomar nc com certeza! Se eu me achar né? A força centrífuga, ou centrípeta! E lá vai! Cara, essas corridas são iradas! Na verdade eu não estou nem mexendo mais nada agora, eu já sei que eu não tenho que mexer! Já sei, eu acho que eu sei que eu não tenho que mexer, realmente! Se eu não mexer é melhor! Uau! Caraca! Estou pegando só umas corridas aqui bem sinistres! Eu tenho um monte assim no favorito, mas é difícil arrumar gente para jogar, esse é que está o meu problema! Não consigo não? Não consigo! De novo! Eu tenho que arrumar gente para jogar, esse é que é o problema! Porque eu estou levando muito tempo para conseguir montar a corrida, sacou? Vai! Caminho errado aqui rapaz, o caminho está certíssimo aqui! Já estou ligado aqui! Caminho está certo para caraca! Olha que beleza! Ó! Foi! Caraca! Que absurdo! Samuel Gamer continua me assistindo! Vai finalizar a corrida, vai finalizar! Não terminei, mas vai finalizar! Caraca! Corrida sensacional! Gostei pra caraca! Vou tentar fazer de novo! Vou tentar achar mais gente! Vamos ver! Não sei se eu vou conseguir! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal! Estou tentando voltar, ativa aqui com meus videozinhos! E estou tentando melhorar também nas corridas! Vamos tentar trazer corrida para vocês todo dia! Ou vídeo de GTA todo dia! Beleza? Agradeço a audiência em cima de redes sociais! Um abraço até o próximo vídeo! Um abraço até o próximo vídeo! Fui!